Penal 470. É a continuação, portanto, nós acompanhamos a partir de agora, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Certo. Reabra a sessão de julgamento da ação penal 470. Em regime de continuidade. Eu quero deixar sentado, apenas relembrando que o ministro Peluso antecipou o voto no plano da dosimetria. Inclusive, em relação ao réu Marcos Valério. Inclusive, objeto agora, não é, de situação de Marcos Valério, objeto de nossa decisão nesta sessão. Pela parte introdutora e esta complementar. Então, quando, da abertura da sessão, de amanhã, eu já farei o ajuste, farei, declinarei, exporei o conteúdo do voto do ministro César Peluso para confrontá-lo com o voto do ministro Joaquim Barbosa e, se for o caso, assentar. Se foi voto vencido, se foi voto coincidente, já está devidamente anotado para amanhã fazer a devida confrontação. Ministro Joaquim Barbosa, eu vou colocar em julgamento o voto de vossa excelência, já conhecido o parâmetro diferenciado do voto do ministro Lewandowski, que não exatamente nesse caso, mas a propósito da mesma imputação. Porque, neste caso, sua excelência e o ministro Lewandowski não votam, nem o ministro Toffoli. Então, vossa excelência conclui, ministro Joaquim Barbosa, atinentemente ou alusivamente ao crime de peculato cometido por Marcos Valério, referentemente à Câmara dos Deputados, a situação ali verificada, vossa excelência propõe uma pena definitiva de quatro anos e oito meses de reclusão e 210 dias multa, dias tracinho multa. Ministra... Sr. Presidente, o ministro Celso me lembrava há pouco sobre uma inovação introduzida pela lei de reforma de 2008 que trouxe a possibilidade de se fixar uma indenização cível pelos danos causados, não é? Exatamente. Neste caso específico, eu não tenho mais aqui em mãos o voto... Ah, por se tratar de crime de peculato. É, que é peculato... É... Senhores, tem o voto aí, o meu voto, que eu já proferi em mãos? Aqui. Qual é o valor do dano? Por favor. Deixa eu ver aqui. É, do desvio. Peculato... Não, não. Essa é a Câmara dos Deputados e tem 3.1... Parece que eu tenho esses valores aqui. 3.1. SMPB, a Câmara dos Deputados, não é? Isso. Se não... Em mãos de R$ 36.440,66. Parece um milhão e pouco, não? Bem, pelas minhas anotações... Houve um milhão, o ministro Joaquim... Um milhão e 77 mil e 857... Não, mas esse tirou 80... Cruzeiros e 81 centavos, pelas minhas anotações. Isso seria o segundo peculato, não é? Porque pelo primeiro, da IFT, seria de R$ 252 mil. Mas não sei se no caso, não sei assim de memória, se houve absolvição. Quanto ao primeiro. Quanto ao segundo, me parece que foi no valor de R$ 1 milhão e 77... Só a meu ver, um problema que diz respeito à aplicação da lei no tempo. Porque a norma, ela é a um só tempo instrumental e material. No que prevê, portanto, a imposição de um valor mínimo quanto ao ressarcimento, aos danos causados, não é? Por isso é que eu tenho dúvidas quanto à aplicação ao caso. Não podíamos deixar também para o final? Também, sim. Podíamos deixar para o final também. Apenas uma observação rápida. A lei 11.719 de 2008, que teve um período de vacácio-leges de 60 dias, tornou-se plenamente eficaz 60 dias após a sua publicação, o que ocorreu em junho de 2008. Ela realmente inovou nesse ponto, eu diria, indo até além do que dispunha o antigo Código de Processo Penal italiano, anterior à reforma de 88 e 90, permitindo que o juiz, e não se cuida de sanção penal, isso é importante. Mas, enfim, podemos refletir sobre isso. Não se cuida de sanção penal, mas sim da estipulação na sentença condenatória de um valor mínimo para a reparação civil dos danos causados. Na verdade, todos sabemos, o delito pode ocasionar danos. É a decorrência da sanção penal propriamente dita. Não, não necessariamente, porque... Porque se houvesse a absolvição, não condenaríamos. Não, mas o Código de Processo Penal já prevê a ação civil ex-delicto. Ela já prevê, permitindo, então, que haja a instauração de um processo civil autônomo. E isso, na verdade, antecipa a fixação de um quântum em seu patamar mínimo, que não impede ao lesado de, em juízo civil, postular um aumento. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, deu-se um passo importante, por exemplo, em relação à legislação processual italiana, que prevê a figura da chamada parte civile, da parte civil que intervém na relação processual penal. Aqui não dispensa-se essa intervenção e o judiciário, então, define esse valor mínimo, esse valor mínimo que depois constituirá, a partir deste título executivo judicial, ou título penal condenatório, esse título executivo judicial permitirá o quê? O aparelhamento de uma execução perante o juízo civil. Ministro Celso de Médio, não deveria constar a denúncia, não. Eu acho que há doutrinadores que exigem. Porque a reparação não é civil apenas, aqui não tem conotação penal. Deixa esse assunto, talvez, para ser discutido. Eu acho que é a final. Inclusive, senhor presidente, porque eu tenho algumas dúvidas que tem a seguinte natureza, senhor presidente. O momento era este. Presidente, você me permite a palavra? Eu me lembro que quando nós julgamos os dois peculatos, um da IFT e outro contrato concernente aos serviços de publicidade da Câmara dos Deputados, houve, ou pelo menos não se chegou a uma conclusão, a meu juízo, de quanto teria sido prejuízo aos cofres públicos. Porque lá havia uma discussão seríssima no sentido de dizer-se, segundo alguns, que nenhum serviço foi prestado e outros, então, dizendo não, os serviços foram prestados efetivamente. Então, é uma questão muito complexa, a meu ver, sem uma liquidação desta quantia, nós estabelecemos desde logo um doanto. A doutrina, parte da doutrina sustenta que tem que haver pedido a respeito, viabilizando a defesa no processo. Eu tenho dúvidas quanto à aplicação da lei que modificou o 387, no caso concreto, porque ela não estava em vigor quando da data do crime, da prática do crime. E tenho dúvidas também de agora, em meio ao julgamento, nós fixarmos. É preferível deixar que possível prejudicado a União, por exemplo, ingressem e precisamos. Olha, eu trato da questão, na verdade, eu trato da questão em disposições gerais, ao final do voto. Melhor ao final. Agora, senhor presidente, eu queria trazer a colação rapidamente também, um segundo ponto, que é análogo a esse, eu diz respeito, eu tenho a mesma natureza. A lei 9.613, que é a lei de lavagem de dinheiro, no artigo 7º, inciso 1º, ou inciso 1º, com todas as letras, de forma taxativa, assenta o seguinte, são consequências da condenação em lavagem de dinheiro, a perda em favor da União e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direto ou indiretamente à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar fiança, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Eu, quando faço a condenação, a dosimetria, termino a dosimetria, uma das condenações que fiz de lavagem, eu assentei, no final do meu voto, a seguinte expressão, determino por fim a perda dos valores objeto do crime de lavagem de dinheiro, conforme a previsão do artigo 7º, inciso 1º, da lei 9.713. Como efeito, presidente, eu creio que nós devemos deixar esses temas para a parte posterior. Aliás, como o ministro Guilherme, eu acho que nós devemos realmente refletir sobre isso. E refletiremos. Eu tenho aqui vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, decisões de junho de 2012, no sentido de que, aspas, a regra estabelecida pelo artigo 387, inciso 4º, do Código de Processo Penal, esta, por ser de natureza processual, aplica-se a processos em curso. E há outras decisões? Ministro, nós podemos cogitar de verba indenizatória em preceito simplesmente instrumental? Sim, porque é uma antecipação, é uma antecipação de um dever que todo criminoso sofre por efeito da condenação penal, é o dever de reparar civilmente. Mas aí, aí sofrerá, sofrerá em ação própria, posteriormente, com o exercício do direito de defesa. A União poderá fazê-lo e poderá até postular um valor maior. Fique-se sempre nos domínios. Se nós não consignarmos, desde logo, na sentença, que é um efeito da condenação, a União não terá o título necessário para fazer essa execução. Não, mas isso não está consignado. Pois é, eu, na paglava, já consigo o meu aderir. Isso não se confunde com a perda dos instrumentos ou do produto do crime. Aí é um efeito inerente à condenação criminal. Então, ali é um aspecto civil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa reflexão, ela se faz necessária. O presidente relator voltará ao tema na parte final do voto. E, como eu disse, tratarei de maneira genérica dessa gestão ao final do voto específico relativo a esse item 3. Então, vamos à coleta dos votos. Ministra Rosa Weber. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator, presidente. Ministro Luiz Fouca. Com relator. Ministra Carmel Lúcia. Com relator, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Com relator. O ministro Marco Aurésio. O senhor também acompanha o relator e ressalto que é considerado uma pena de 2 a 12 anos se fica mesmo com o agravante do 62, inciso 1 do Código Penal em 4 anos e 8 meses de reclusão. Acompanho a sua excelência. Ministro Celso de Mendes. O ministro relator, senhor presidente. Também eu acompanho o eminente relator. Amanhã faremos o confronto desta decisão com a dosimetria da pena fixada por antecipação pelo ministro César Peluso. Vossa Excelência prossegue com a palavra, ministro. Deixa eu ressalvar apenas para não surpreender os colegas que me reservam a ferir o problema da continuidade deletiva ao término do julgamento no fecho. Está anotado. Tratarei do tema também, no momento oportuno. Passo ao exame do item 3.2 e 3.3. Corrupção ativa, que vai de 2 a 12 anos. Mais uma vez, eu entendo que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, apresenta-se bastante elevada, uma vez que Marcos Valério, como já dito, atuou intensamente na execução desses crimes de corrupção ativa, mantendo-se em constante contato com o agente público a quem foi paga a vantagem indevida, não se reduzindo a uma entrega de propina em situação pontual, como ocorre em vários casos judiciais de prática do delito de corrupção ativa. O envolvimento pessoal entre os réus, que se estabeleceu no caso concreto, autoriza uma reprovação maior da conduta do acusado Marcos Valério. Apesar de o réu já ter sido condenado por outros crimes, que eu trato o tema dos maus antecedentes, exponho a minha posição e passo em seguida ao exame da conduta social e personalidade do réu Marcos Valério, tema sobre o qual não há nada a dizer. Quanto ao motivo, o motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois em última análise consistiu na intenção de obter a renovação criminosa do contrato da empresa do acusado com o Banco do Brasil e o seu enriquecimento pessoal, o que não configura um elementar do tipo de corrupção ativa. Nós estamos tratando aqui do caso da corrupção ativa do Marcos Valério em relação ao senhor Pisolato, não é isso? As circunstâncias do crime de corrupção ativa, nesse caso, também são desfavoráveis, pois o réu se utilizou da estrutura estatal, manteve-se, mantendo-se inúmeras, dezenas de reuniões com o réu corrompido e obtendo a prática dos atos de ofício almejados. As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie, uma vez que o crime conduziu à instalação de um mecanismo de desvio de recursos públicos destinados a abastecer o esquema de compra de apoio político, juntamente com outros recursos desviados no período, bem como a obter remuneração dos sócios do acusado pelo auxílio na empreitada criminosa. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são majoritariamente desfavoráveis a Marcos Valério, razão pela qual eu fixo a pena-base em quatro anos, a exemplo do que fiz no item anterior. Deixo de aplicar a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal, facilitar a execução de outro crime, por já ter sido considerada para exacerbação da pena-base. Eu entendo que incide a agravante do artigo 62, inciso 1º, dirigir a atividade dos demais agentes, que no caso são os seus sócios. Por tal motivo, eu aumento a pena-base de um sexto para quatro anos e oito meses de reclusão. A falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva essa pena de quatro anos e oito meses. No que diz respeito à pena de multa, prossigo dizendo que o artigo 60 do Código Penal estabelece os chamados critérios especiais da pena de multa, prevendo que o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu, texto da lei. Com efeito, o legislador não combina pena de multa para cada crime, trazendo apenas uma previsão geral para todos os delitos previstos na legislação penal brasileira, que se estabelece em dias multa, variando de 10 a 360 dias multa, ao valor de 1,30 aves até 15 salários mínimos cada dia a multa. É o que dispõe os artigos 49 e 60 do Código Penal. Assim, atento a essas circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa, da pena privativa de liberdade concretizada e tendo em conta ainda a situação econômica do acusado Marcos Valério, eu fixo a pena de multa em 210 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, totalizando um montante de 504 mil reais. Há uma pequena variação em relação ao anterior, mas muito próximo. Nos termos do artigo 2º do artigo 49, o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Concluo, portanto, que pela prática do crime de corrupção ativa narrado no capítulo 3.3 da denúncia, 3.3 e 3.3, mas isso foi feito separadamente, cada item desse, eu tenho que verificar. Nesse caso específico, eu fico sem 4 anos e 8 meses de reclusão e 210 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, no montante vigente à época do fato. Bem, nesse item, todos votam. Presidente, este é a corrupção ativa no caso Visanet, não é isso? Que envolve Henrique Pizzolat? Não. Não, é corrupção ativa do Marcos Valério. Sim, sim, do Marcos Valério, mas em relação ao Visanet. Eu teria que checar, Sr. Presidente João Consul, peço que não tenha, peço a minha assessoria para mim, porque eram tantos itens nesse sub-item, não é? Acho que é o caso do Visanet. É, é. É, é. Graças a meia, já fui falando. É, mas não tenho certeza. É, mas não tenho certeza. Bônus de volume, presidente, do Henrique Pizzolato. É Henrique Pizzolato. Os dois. Era Pizzolato, mas essa numeração 3.2, 3.3, eu não, confesso que não me lembro. É isso. Por certeza é Banco do Brasil. Banco do Brasil e Visanet. Era o Pizzolato. Era o Pizzolato. Era o Pizzolato. Henrique Pizzolato. Bem, eu já me pronunciei sobre o artigo 59, a primeira fase, que para mim, como é um crime, inclusive com relação, ou um conjunto de crimes com relação ao qual este plenário entendeu que houve formação de quadrilha, quer dizer, todos os atos, todos os ilícitos dirigiram-se para um determinado fim. Portanto, eu não fiz para cada réu dosimetrias separadas crime por crime, mas sim eu examinei o réu em seu conjunto na fase do artigo 59. Então, eu acabei de ler o que considerava de Marcos Valério no tocante a essa primeira fase do artigo 59. Então, eu digo aqui no meu voto, porque eu sempre fiz uma, aliás, desde o começo do meu voto, sempre uma análise verticalizada da conduta de réu por réu. Então, eu digo, analiso agora as penas em relação ao delito de corrupção ativa envolvendo o Correio Henrique Pizzolato, que Marcos Valério deu dinheiro, deu uma propina para Henrique Pizzolato, que era a época diretor do fundo Vizanete. Eu estou dizendo que entendo no caso, que no caso deve ser aplicada a redação original do artigo 333 do Código Penal, anterior à alteração implementada pela Lei 10.763, de 12 de 11 de 2003, que majorou a pena de reclusão deste delito para dois anos a 12 anos de reclusão mais multa. Então, anteriormente era um ano a oito, além da multa. Aí digo, então, com efeito, o Ministério Público, na denúncia, narrou o seguinte, entre aspas, Henrique Pizzolato, em razão do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, também recebeu de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebach e Rogério Tolentino, valendo-se de intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$ 326.660,67, como pre-conta-prestação pelos benefícios ilicitamente proporcionados no exercício de sua função ao Grupo Empresarial Marcos Valério, Folha 5672, volume 27. Segundo ainda o parquê, a vantagem devida oferecida ao correio Henrique Pizzolato, beneficiou a empresa DNA da seguinte forma, entre aspas, prorrogação do contrato de publicidade mantida com o Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003. A alteração da lei foi em novembro de 2003, portanto, o benefício e o ato que beneficiou a DNA foi antes da alteração da lei. A empresa DNA Continua Parquê foi uma das vencedoras do certame realizado pelo Banco em 2003 para execução dos serviços de publicidade dessa instituição. Foi selecionada, sem qualquer processo licitatório, para execução dos serviços de publicidade do Banco Popular e recebeu a título de antecipação e sem a devida contraprestação, montante aproximado de R$ 73 milhões por intermédio da companhia gestora do fundo Visanet, Folha 5673, fecho aspas. Vale registrar, nesse sentido, ter ficado comprovado nos autos que a primeira transferência dos recursos do fundo Visanet para a empresa DNA Propaganda, da qual o réu era sócio-administrador e que configurou o desvio por ato de responsabilidade de Henrique Pizzolato, deu-se em 19 de 5 de 2003, cujo valor foi de R$ 23,3 milhões. Desse modo, digo eu, a corrupção ativa, a meu ver, consumou-se anteriormente a efetiva entrega da contraprestação financeira indevida. Bastando verificar, como afirmado pelo próprio órgão acusador, que Henrique Pizzolato favoreceu a empresa DNA Propaganda de abril a setembro de 2003. O fato de ter recebido a propina depois de ter beneficiado não é relevante para este fim. E eu me louvo na doutrina. Diz Guilherme Henrique Nuti o seguinte, entre aspas, a consumação se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa independentemente da efetiva entrega. Mas, no ponto de vista do relator, ele aplica o R$ 333 na redação. Ótimo, então estamos de acordo. Pois não. Então, é importante que nós dois manifestemos uma opinião convergente, porque assim os colegas, talvez, possam com a maior tranquilidade. Então, vou passar rapidamente por cima disso. Então, eu aqui digo, então, que a efetiva entrega da propina não importa para o fim da consumação. Consumação, ela se dá no momento da simples promessa e quando o corrompido pratica o ato. Aí fica mais caracterizado ainda. Então, considerada a data do ato caracterizador da corrupção, é anterior à alteração legislativa, aplica-se à espécie a redação original do dispositivo em questão, cuja pena era de 1 a 8 anos de reclusão. Passo, então, a fixação da dosimetria, empregando os critérios anteriormente explicitados, aqueles aos quais já fiz referência. Fixo a pena à base em um ano acima do mínimo legal, estabelecendo-a, portanto, em 2 anos de reclusão, mais 20 dias multa. Passando à segunda fase da individualização da pena, verifico que não há circunstâncias atenuantes, artigo 65 do Código Penal. Aplico, no entanto, o agravante descrita no artigo 1º do artigo 62 do Código Penal, pois o réu, como se viu, foi juntamente com outros, o promotor, o articulador, o organizador do esquema criminoso descrito na denúncia. Por essa razão, aumento a sua reprimenda em 4 meses, que passa a ser de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 23 dias multa. Inexistente qualquer causa de diminuição, entretanto, presente aquela prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, majoro a pena mais uma vez, em um terço, de modo a fixar a pena definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 30 dias multa para este crime. Então, 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 30 dias multa, aplicando, portanto, sobre aquela majoração que dei na fase do 59, não apenas a agravante especial do 621 do Código Penal, mas também do 333, parágrafo único, porque realmente se operou, se efetivou o ato de ofício. E aí, eu ainda não falarei de regime, porque o regime nós só vamos apurar ao final, porque pode ser que haja alguma alteração, mas quanto ao valor da multa, eu digo o seguinte, atento às condições econômicas do réu, que é que surgem dos autos, porque os autos mostram que o réu era uma pessoa de posses e, aparentemente, continua sendo. E, considerando que dispõe o artigo 49, combinado com 60, parágrafo 1 do Código Penal, fixo dia multa em 15 salários mínimos vigente à época dos fatos, corrigidos na forma da lei. Então, apliquei ao final 30 dias multa, cada dia multa valendo 15 salários mínimos, corrigidos na forma da lei. É como voto. Cada dia multa correspondendo a 15 salários mínimos. Portanto, pouco mais que o ministro Joaquim Barbosa. Mais? Mais do que eu? O parâmetro do dia multa. Mas a pena, qual a pena que você lê? Olha, eu estou dando menos dias. 30 dias multa. 30 dias multa. Não, não, eu digo apenas... Reclusão. 3 anos, 1 mês e 10 dias. 10 dias de reclusão, mais 30 dias multa, valendo cada dia multa 15 salários mínimos. Há uma diferença porque o revisor, além da agravante, observa a causa de aumento. Eu também. O revisor. O relator nos observa. É, eu observo as duas, quer dizer, a 62.1 e também a prática do ato de ofício. Enquanto mesmo assim, fique na pena final ou aqui, hein? Da pena proposta. É, por isso é que eu fui um pouco mais parcimonioso na fase do artigo 59, para poder, justamente, de um modo que eu acredito tecnicamente um pouco mais sofisticado, ir caminhando numa progressão crescente. Sr. Presidente, ministro da Manzalos, que eu me pergunto se não estamos tratando de coisas distintas. Não. Não, corrupção ativa. Do Visanete. Corrupção ativa. É, daquela... Do Marcos Valério em relação ao Henrique Pizzolato. Isso, do 13... Em que ele pagou 326.660,70. Houve prática de ato de ofício. Isso, houve. Olha, eu acho que há um dado a ser corrigido. É que esse fato ocorreu não em 2003, como disse a Vossa Excelência, mas sim em janeiro de 2004. Não, não. O pagamento, sim. Mas o que eu estou dizendo... Senhor, eu estou lendo um trecho da denúncia. Não tem, a meu ver, uma influência maior, porque se fica dentro dos parâmetros... Janeiro, fevereiro de 2004. Dentro dos parâmetros previstos... Olha, eu queria... Eu vou ler novamente, entre aspas, um trecho da denúncia do Parque. Então, o problema de retroação... O Parque diz o seguinte, a prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003, a empresa DNA foi uma das vencedoras do certame realizado no Banco do Brasil. E aí ele recebe 73 milhões... O DNA recebe os 73 milhões. E é verdade, ministro. Em janeiro de 2004, é que é paga essa propina de 326 milhões e tanto. E eu estou trazendo aqui, justamente, o auxílio da doutrina mais abalizada, dizendo que o que vale para efeito da aplicação da lei no tempo é a consumação do crime, que se dá exatamente quando se faz o mal feito, ou seja, a corrupção. E ela é anterior à mudança da lei, que aumentou as penas. Não, eu creio que nós temos a... A lei é de novembro de 2003. E o tipo pela cabeça... Alteração. O tipo pela cabeça do 333 tem dois núcleos. Prometer, prometer vantagem devida a funcionário. Ou oferecer. Ou oferecer. Não é entregar. Não é entregar. Portanto, ela... É o momento retoragem. Você tem razão. Exato. E eu digo... Aí o recebimento é mera consumação do crime, segundo o último... Sim, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, eu defendo a pena que eu tenho que dizer, porque está dentro, o meu lugar está dentro das balizas, tanto das balizas anteriores quanto das novas balizas. E, por outro lado, está... Essa pena de quatro anos corresponde à metade... E disso, mas nós temos uma técnica a observar da tabênia. Eu não apliquei uma delas só, mas apliquei a outra. E, mais, a... Você, o senhor, o Magravante, o revisor se refere à causa de aumento do parágrafo único do 333. Isso. O que te faz sobre isso? Que é algo diverso. E, inclusive, com a causa de aumento, se pode ultrapassar, se pode ultrapassar até o teto. Pode até o teto. Em termos de pena previsto para o teto. Não é o caso, não é o caso. Não estamos querendo propor isso. Mas eu não estou chegando nem à metade. Então, em suma, eu estou considerando a consumação do crime, anteriormente a mudança legislativa. Eu estou aumentando um ano na fase do 59, aplicando a agravante do 62.1, porque Marcos Valério é um dos coordenadores, mentores. E, finalmente, o parágrafo único do artigo 333. Por quê? Porque o ato de ofício foi efetivamente praticado. E, ainda assim, eu chego a uma pena um pouco mais branda que a pena do eminente relator. Pouquinha. Um pouco apenas. Bem. Presidente, o ministro Valério acaba de me chamar a atenção para um outro fator que me parece que o meu voto não contempla. É que o próprio dispositivo, artigo 333 do Código Penal, diz no parágrafo, no seu parágrafo único, quando trata da corrupção ativa, diz o seguinte. A pena é aumentada de um terço se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Isso. Eu contemplei essa... Mas eu não contemplei. Eu não contemplei. E... Então, V. Exª vai aumentar a pena. Bom, você é uma opção, Sr. Presidente, porque a pena é uma dosimetria. V. Exª considerou o parágrafo único do artigo 333. Essa palavra dosimetria é uma palavra muito interessante. Nós a emprestamos da medicina. É como se fosse a dose de um remédio. Esse remédio não pode ser maior nem menor. Porque, teoricamente, existe a ideia de que o réu vai preso para o fim de resocializar-se. A prisão, em tese, mas na realidade isso não ocorre, seria um remédio onde a pessoa aprenderia a se reinserir na sociedade. Portanto, a dosimetria, tal como um remédio qualquer, uma quimioterapia, uma radioterapia, tem que ser na dose certa. São duas vertentes que a pena ostenta, não é? Exato. A reprimenda em si, ou seja, o castigo e a ressocialização. Exatamente. E ela tem que ser necessária e suficiente para prevenir que outros crimes sejam praticados. Isso é um exemplo para a sociedade, mas ela é uma dose certa. E por isso é que tem que seguir uma técnica, tal como aqueles farmacêuticos que aviam aquelas receitas. Algumas gramas disso, outras gramas daquele outro remédio. Antigamente, se dizia aviar a receita. Sr. Presidente, tendo em vista que o eminente relator, o eminente revisor, se não estou enganado, não levou em consideração as... Eu não levei em consideração... O eminente revisor levou, mas, por outro lado, ele barateia demais o crime de corrupção, ao aumentar tão pouco a pena mínima. Mas aí já é um juízo de valor, não é? Pois é, mas o que eu quero, eu proponho ao plenário e creio que já justifiquei. Eu estou fixando a pena em metade do que ela poderia ser na versão anterior. Hoje ela é muito maior, não é? Porque são 12 anos, seriam 6 anos essa metade. Eu estou propondo em 4. Eu acho importante, enfim, atentar a observação feita pelo eminente revisor. Por quê? Porque o delito em questão, já que é salientado, ele possui dois verbos típicos, dois núcleos. De um lado, oferecer, de outro lado, prometer vantagem devida. São, o crime de corrupção ativa, como aqui já foi dito e reafirmado, é um crime de simples conduta, de mera conduta, de simples atividade, de consumação antecipada. Quer dizer, ele se consuma, seu momento consumativo se dá com a prática por parte do agente de qualquer dessas duas condutas, independentemente da aceitação ou não, por parte do agente, do servidor público, daquela indevida promessa. Agora, há um ponto que é, eu diria, constitucionalmente irrelevante, inclusive para efeito de definição do quântum penal, que vai, a partir dos patamares definidos na lei, vigente à época do momento consumativo, então, balizar essa operação de dosimetria da pena. Antes do advento da lei 10.763, de 2003, qual era, o que constava do preceito incriminador, do preceito secundário desta nova penal? Recusão de um a oito anos e multa. Com a superveniência da lei 10.763, de 2003, alterou-se o preceito sancionador. Hoje, é de 2 a 12 anos. Muito bem. Se o momento consumativo ocorreu antes do advento da lei 10.763, de 2003, nós temos que conciliar para efeito da operação de dosimetria penal, não importando, digamos, a quantificação que venha a ser dada. Nós temos que partir da observância estrita dos parâmetros estabelecidos no preceito secundário da norma penal incriminadora, vale dizer, do preceito sancionador. No caso, um a oito anos. E, é claro, a partir desses dois patamares, desse limite mínimo de um e do limite máximo de oito, é que, então, iremos proceder, sendo o caso, àquela operação, àquele método trifásico, o método preconizado por um eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, o saudoso ministro Nelson Hungria. E, a partir daí, então, quantificar a sanção penal imponível, mas sempre considerando a legislação penal vigente no momento da prática delituosa. É o princípio da Constituição. Nulo um crimen, nula pena, sine previa legis. E nós não podemos, então, partir de um patamar que seja superior àquele vigente no momento em que se deu a consumação do delito. E, repita-se, aqui é um delito de mera conduta, de simples atividades. O senhor, a discussão promete, promete aí a tomada de um espaço alargado. E nós temos posse, temos a sessão no eleitoral e também posse agora de dois ministros substitutos às 18h30. O ministro disse que para fazer a coleta de votos, eu acho que talvez a gente devesse pontegrar para amanhã o final da discussão. Aí deixaríamos para amanhã o relator, o relator, o relator poderá rever, inclusive, essa problemática da causa de aumento, que não é qualificadora. As teses estão expostas, muito bem expostas. Vamos fazer a coleta dos votos. Já dá para fazer? A diferença entre o meu voto e o do ministro Salvador precisa de seis meses, no total? Não, no final é um ano. Não, é que eu, por exemplo, eu, por exemplo, tendo, presidente, eu, por exemplo, tendo a adotar a pena que o relator colocou como final e não entendê-la final e aplicar a causa de aumento, porque aqui é a causa de aumento. A causa de aumento é a mesma. A fase de incidência é essa. Tanto antes como depois. Está certo. Agora, na impede para o eminente relator, talvez, amanhã, quer dizer, não sei, é uma sugestão, reface essa operação de dosimetria penal, mas considerando a sanção penal cominada à época. Eu logo fugi disso. Sim, sim, mas, então, mas, quer dizer, partindo do patamar mínimo de um ano, de um ano. De um ano, está bem. Estaríamos observando o postulado constitucional da legalidade das penas. Estrita legalidade, exatamente. É, senhor presidente, eu volto a externar à vossa excelência a minha preocupação quanto a esse método de julgamento que nós estamos atotando. Nós não vamos avançar dessa maneira. Não, mas nesse caso, ministro... Eu posso distribuir o voto, Nietzsche e Marcos, é preciso observar os parâmetros fixados. Estamos observando, mas... Mas pela lei vigente à época da consumação do crime. Eu não estou, eu não deixei de fazê-lo. E mais, eu esqueci, na verdade, essa causa de aumento, que me autorizaria a aumentar e não a diminuir a pena que fixei. Vamos tomar os votos, então? Tá bom, vamos tomar os votos. Ministra Rosa Weber, como voto a vossa excelência. Com a vênia do relator, eu acompanho o revisor, observando os núcleos do 333 à época dos fatos. Como voto o ministro Luiz Fux. O que eu entendi da exposição do relator... E mais, há um detalhe que me parece importante, mas talvez não seja um elemento descritivo, fundamental. Eu lembro, relembro a corte, que essa oferta de propina, que finalmente se concretizou em janeiro de 2004, levou o senhor Pizzolatto a praticar atos que resultaram em desvio de 74 milhões de reais. Se o valor da propina que... Antes da alteração da lei. Não é? Se o valor da propina é relativamente baixo em relação a esse montante, o montante em si é considerável. É extremamente considerável. Mas aí, vossa excelência, deveria ter aplicado a lei, a causa de aumento. Posso fazê-lo ainda, senhor presidente? Posso fazê-lo. O relator, talvez, eu não sei, refazendo esses passos exigidos pelo artigo 68 do Código Penal, mas partindo da legislação penal vigente no momento... Então, agora, vamos suspender a votação. Há outras coordenadas aqui a considerar. Suspendemos a votação. Vamos suspender, senhor presidente. Fica sem efeito o voto proferido pela ministra Rosa Verde. Senhora, senhor presidente, a vossa excelência me deu a palavra para votar, mas acho que é importante que se observe o patamar de um a oito... É isso que eu digo. Vossa excelência suspende o voto. Eu suspendo. Então, vossa excelência suspende o voto. Eu só votei porque você... Senhores ministros, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta sessão. Tchau. 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 Tchau.